região, prepara para a bagulha, aqui vem a segunda, vamos lá, quarta região, vem para aqui agora, tá com a quarta região tradicionalista, vamos chegando a quarta região, vamos bobreta agora, gurizada, vem trabalhando, aí vem ajeitando, já vamos embora, agora vem a prendinha, segura a tordilha, segura um pouquinho, não larga, 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 aqui vem trabalhando a prendinha, dá tempo ainda, ela já deixou o laço, já é branca também, vou trabalhar agora com a quarta região, pode vir agora, amanhã tem uma e domingo tem outra, é isso, acho que é isso mesmo, aí atenção minha gente, então vamos lá, quem tem 100% não quer perder, quem tem, quem perdeu uma não quer perder, mas também para chegar, para encostar, é a volta matadeira, é a última volta agora, o laçado de guri, é para posar, ponteando, vai embora, aqui vem a segunda região, é a branca armada, não deu armada, prendinha, é a branca armada, aí vem a terceira região agora, eles, vem com 100%, quase 200 de equipe né, corra da iaço, uma marca forte, vamos embora, aí os vamos na segunda, aí vem o Vitor aí, aí vem a Thaís, aí vamos lá, vamos lá, Thaís, vamos bora, vamos chegando, a segunda região, vai embora, vai chegando para a boca do Bratinho, vambora minha gente, vem para a porteira, vamos de novo, vem, trabalha, vai ajeitando, já vamos embora, a segunda região, manda da corda, é a branca do guri, aqui é a branca armada, aí vem a menina, tá já ajeitando lá, Thaís, é do CT Rancho Velho, lá de Vale Verde, piazada agora hein, vai começar a piazada,